Lá, olha o tamanho! Nossa, é o Ludo! É recorde! Tem que melhorar Tem que melhorar Saímos 1 da manhã Não, meia-noite A noite Agora 8 horas 8 horas de viagem Depois vou mandar mais uns uns 200km aí até chegar no ponto de pesta Não é fácil, não é fácil Vamos fazer fazer parte da imigração É isso aí, estamos chegando no shopping Cineiriz a imigração Concluído aqui o processo de imigração Só partir para a pesca para a pesca Eu já vou direto nas pescas Não, você monta, eu trouxe pesca aqui Já vamos Vamos dar uma olhadinha nas iscas Não sei Olha isso aí que tem bonita Olha as rapalas aí Rapalas? Aquela lá que vai dar o brinco Aquela lá que vai dar o brinco Aquela Aqui ela está em cima Show Tema de mantimento Para parte de bebida Isso aí é alguma coisa feita Compras feitas Só parte da bebida É Se alguém quiser descer de caiaque sem cair Eu encararia descer Eu encararia descer Eita Primeira vez Sobe o Taquarembó Olha que show O rio dos monstros O rio dos monstros Chegamos Descarregamos tudo Vamos começar a organizar Daqui a pouquinho Vamos largar umas iscas vivas aí para baixo Para ver o que vai dar Olha a agorizada Que luxo Show de trabalho Enquanto eu sou fome Já estou indo pescando faz tempo Vamos ver Olha 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 a ponta da vara aí Vamos ver Está pego o jundiazão Olha a troufeu Mais gigante o bicho velho É bonitcio hein Eee Thiagooon Ficou bonito, hein? Parabéns Bonitão Pegou por fora, olha Por fora do que? Não pegou pela boca, olha Pegou por fora Ficou bonito, hein? Vou soltar o bicho então Foi pra vida Show de bola Coisa linda Já saiu o primeiro Parabéns, hein, Maninho Saiu o primeiro da... da noite Da expedição Se alimentar bem que amanhã vai começar cedo Bora então Eu não vou colocar o motor elétrico Que eu não gosto Que é muita... Muita praia na frente do caiaque Aí nós vamos descer o rio Aí depois eu subo O Fábio me reboca daí Vamos começar a descida Vamos de Marco 110 aí Hidro 2 Então vamos Pela primeira vez Oficial pescando de caiaque No Taquarembó Bora pra água É mais um sonho aí Que eu estou realizando aí Sempre quis pescar nesse rio, cara Show de bola Vamos pra Lid Vamos lá Faça curva ali, Tiago A abertura pra direita Arqueira pra esquerda ali Ali tem um pouco muito bom Aha Vamos descer rodando Ou nem...? Ou vamos lá? Não, deixa bater ali Na hora que ela chegar lá Vai estar numa hora bem boa É É é grande vamos ver o que é peguei na turvira peguei na turvira tornazol na turvira primeira torna do dia na turvira a gente fica viva as vezes a gente não pode lutar muito vamos bater isca ai mas show o objetivo é catar ela fazer a soltura lá fora lá no barranca afado comecemos bem o dia ta aqui a primeira vamos medir ela também vamos lavar ela aqui arruma a régua 2, 3, 3, 2, 3 Vamos dar-se um rabo por lá Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e mais, ó, tá aqui no um, aqui Cinquenta Cinquentinha, cinquentinha Show de bola Cinquentinha tá bom, né Tiago? Tá bom, tá bom Soltar ela aqui agora Aí galera, soltura dela Vai pra vida, meu filho Vai lá e avisa as avós, avisa a voz aí Oh, beleza Aberta a pescaria Show de bola, meu velho Já bateu ali de novo, né Já bateu de novo Nossa, que droga Arrancou aqui, atorou no meio, cara Atorou no meio, Fabio, ó Olha aqui, ó Sobrou só a cabeça Ela tava engolindo Ela tava engolindo Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho É um douradinho, que que é? Um mandizão Olha o tamanho, ó Estamos pegando Na tuvira Na tuvira Na tuvira Não, eu tenho mais metade Show de bola Três espécies Três espécies Já peguei aqui, já O jundiá A torna-sol E o mandia Falta o dourado E o surubim agora Vai pra vida, garoto Tá aqui Ah, escapou, cara Puta merda Eu vi, cara Puta merda Puta merda Não, já tava assim Ah Oh, era bom, era bom, cara Foi uma pegada de repente, né Mas que droga, caralho Agora torou um pedaço Não é barro, não é mandio Não Tá lá de novo, tá de novo ali Vamos ver o que que é, vamos ver o que que é Tá aqui Sou, mano Ô, tu viu a levada, cara Tá aqui Tá aqui Ô, ô Trumandia Tamanho do mandia Tamanho do mandia Tamanho do mandia Credo É eles que tão atacando a isca Olha o tamanho, ó Pegou? Peguei Então vamos fazer um dublê aqui, ó Torna sol e mandia Escapou? Ah Olha a lapa do mandia, cara Me... Olha Que bruto Que bruto Vai, garoto Eita É boa? Eu... Azar, Luiz, velho Taca o líder na boca, cara Essa aqui tem que medir, essa aqui tem que medir Que coisa linda, cara Que coisa linda, cara Pega ali, ensaca, ensaca ela ali Entendem, né? Nossa, velho Meu Deus do céu Vem, 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 vem Tabo com essa água ali no troféu Que linda, velho Que linda, velho Olha o líderzão na boca ali, ó Que legal Parabéns, cara Toma que o filho é teu Toma que o filho é teu Toma que o filho é teu Aí, ó Essa vamos medir porque é um monstro Que linda, velho Que bruta, cara Olha isso Que legal Ali engoliu, ó Essa já é uma das que vale Que bonita, velho Muito linda, né? Muito linda, cara Ô, parabéns, cara Opa, pra todos nós aí Todo mundo na... Caçando elas Aí, ó Já é... Pô, já é a nossa quarta traíra É a quarta tornação Show, show, show Isso aí Top demais Tiagão, Luiz Aí, ó Cuidado com a isca, ó Vai lá Top Top, né? Meu, linda, né, cara? Aí... Aí é bom Aí é... Vamos fazer a medida dela Olha aí, ó Aqui, ó Vamos ver o que que ela tem Vai lá, vamos ver, cara Vou pegar aí, Tiagão Que eu tô... Pra não molhar o tênis aí Vamos ver Vai dar recorde, vai dar recorde Vai aí, Tiagão Que maior, que maior Mas é top, olha só Olha só Nossa, olha que lindo Cinquenta... Cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e oito, galera Show Vamos procurar mais Vamos procurar mais Linda A régua tem que ser pequena Linda A régua tem que ser pequena Show de bola Show de bola Que bacana Que bacana, cara Faz a soltura aí, quer? João queria botar uma foto Uma foto, tá Tá Vamos lá, o Luiz vai fazer a soltura dela Olha só, cara Olha a cor da extraíra Linda demais Olha só, que louco Meu Deus Ganhei uma estrela aqui do Luiz, já que eu ensaquei a traíla para ele É bruta? Vem descendo, vem descendo aqui, que eu estou com a isca enroscada É boa? E não pulou ainda Eu estou com a minha isca enroscada É um pintado? Está pegando no fundo Só pegando no fundo Sobe, olha O que é, cara? Parece das caras, será que é um pintadão? Não sei Levanta, cara Olha Olha Está pegando no fundo Que estranho Se fosse dourado, tinha pulado Traíra também, devia pular Só que só um surubim pequeno Olha só Olha Meu Deus do céu Pelo rebojo é bruto Olha Pelo rebojo é muito bruto, cara Olha Mostra Meu Deus do céu É record Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Olha É um cavalo, cara Meu Deus do céu Olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha 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 isso, cara Isso é bruto demais, cara Olha Não Olha Pelo amor de Deus, cara Olha Olha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha Olha Que gigante Olha Eu vou pesar ela Coisa de boa Aí tem alguém dizendo Olha Que absurdo, cara Quando eu vi o rebojo Eu vi que era muito grande, cara Essa aqui vai faltar régua Olha Olha só, cara Vê se tem cabimento num bicho desse tamanho Isso é pré-histórica É pré-histórica Meu Deus do céu Olha Olha Cansou o braço de puxar ela Passou 75 Galera Meu A régua tem 75 cm, tá? Aqui Olha 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 o queixo dela 73 cm 73 cm 73 cm 73, galera Tá aí A tralinha de 73 cm Essa eu vou pesar Porque me perguntaram qual seria o maior peixe da expedição Eu acredito que essa aqui já é uma das que serão as maiores Meu Deus do céu Show de bola Olha 5,8 cm 5,8 cm 5,8 cm Galera Galera, agora a soltura dela Da vida para ela Olha o tamanho Põe ela na água e ergue Olha só a cor dela, cara Olha a cor dela, que coisa mais linda Vai Espera Vai devagarinho Vai embora Foi, bora o mostrão Fala galera, valeu Parabéns, parabéns Que monstro, cara Cara do céu, cara Olha aqui, só de ver Ô, tu tava no peixe? Nesse ali, ó Não, peixando Eu também, cara É só fundo e fundo Eu disse, é um surubim Eu achei que era um surubim Eu disse, é um surubim Eu disse, é um surubim não, 7,8 kg Pois é De briga, igual a beijo de coro Igual, igual Só no fundo Daí ela deu mais uns pegadas Meu Deus Eu também me afavorei Demorou Eu vi Estava aqui olhando E eu grisando que eu cago Eu fio mais Eu não consigo Porque eu focar a risca aqui no nosso carro Mas ela tinha ligado Bem na hora tu enroscou a risca Bem na hora Daí eu abri a fricção e subi E ele queria que eu descer Com ela ela me trouxe Mas ele subiu Mas quem imaginava que era desse tamanho É, galera Bom, não é só no fundo Porque Acabou de pegar ali também E aí E aí Passaguara Passaguara tá lá em cima Vai que ela vai no Gaia ali Nossa, bonitaça a traíra Boa, boa Outra monstra Cê tá louco Cê tá louco Olha só Olha só que linda Olha o tamanho Pega que o filho é teu É o corona Olha rapaziada que linda Olha só Olha a cor desse animal Olha a cor desse animal Olha aí Olha que coisa linda Que coisa mais linda Olha aí Top demais né cara Que bicho mais lindo Que bicho mais lindo Valeu rapaziada Bom demais Bom demais cara 64 65 Não, aquela esquina amarelinha lá 65 65 Olha Foi? Pode fazer a soltura Vamos soltá-la aqui Vem aqui Fábio Aqui Nossa senão deixei aqui do lado do Marco Do lado de cá Aqui do lado do Setoco A minha câmera tá filmando ou não? Tá filmando Só que já tá acabando a bateria Tá com negócio de configuração Segura o meu caiaque Daí vai ficar filmando Aí Aí Fechou Aí Olha só galera Soltando a Tornassol Que linda hein Segura ela pelo rabo depois e ergue ela Bota ela na água Que linda galera Meu Deus Foi embora Não quis nem dizer tchau O que não foi foi pegada só cara Parabéns Sábio Valeu velho Bom demais Aqui vai Pegou aqui Pegou aqui Pegou aqui na Pegou na quase saindo do Que show E eu tinha ligado a câmera bem antes Porque eu não tô naquele módulo lá Sabe que gasta muita bateria Eu tinha ligado a câmera Eu disse eu vou ligar que aqui tá Tá prometendo E aí Oi galera Tiagão com mais uma Faz uma pequenininha mas saiu Pequenininha mas tá valendo né Já saiu 73, 75 Tá valendo E essa aí é a segunda Do mesmo tamanho ali ó Uma trairinha bacana Uma trairinha legal Briga bem Aí é pra descansar o braço né Tiagão Sim Que bacana Aí Vamos soltar Soltar direto Foi embora Show Fabião Show Fabião E aí E aí E aí E aí E aí Ai E aí E aí E aí Olha ali ó Deixa eu ver se você vai dentro O momento está de brincadeira hoje Vamos bater isca aqui em uma lagoazinha Vamos subir ali Primeiro eu consegui filmar, Thiago A segunda não deu tempo, deu eu ligar a câmera Ah, que tu perdeu as duas lá? É Mas a primeira eu fumei Ah, então deu boa Sim, eu ouvi que é a hora que ela saltou lá É difícil ter ficado atrás Olha o tamanho dos pés do que quero aqui, ó Passou aqui, pena agora, ó O que que é? Tava, sujou aqui, ó Não sei o que que é Vai saber, aqui não tem nada, provavelmente não tem nada Se tivesse já teria pegado Imagina num espacinho assim, ó Cai qualquer coisa já Já ia vir de mano Imagina, não sobra nada pra comer aqui, vai sobrar o que? Dá fome, né? Ah Eu pensei que era maior E lá na frente, Fábio, depois a frente passa Ali eu acho que não tem mais nada Só se tiver, vamos voltar por aqui, ó Eita Eita Mas já tá valendo, já tiremos o peixe da lagoa, não viemos à toa Larga ele pro lado de lá Coitado, ele tá morrendo de fome Fome? É o fritemo Hã? É o fritemo ele Calma, mas o bicho ganado, né? Tá calma ou é isso que é dessa? Sim Hã? Eles atacam Mais um 10 Coitado dessa benção Pegou um açaí canga? O creche tá impossível, cara Pegou por mim Passar a mão aqui pra dar uma sorte Pegar a silva Pura isca depois de noite Ei, cara, vai lá Atourar no meio assim, eu vou descer um pouco mais pra baixo ali Onde que tinha um pau no primeiro posto lá pra pescar ali Tentar dar uma coitada Boa noite Boa noite Boa noite Mas essa esquina cordeirosa ali é sensacional Cordeirosa? Ela tem uma... Dois anos 97 Na tarde do Anistre Do Anistre Agora tá... Tá chinindo já, Bruno Vai, faria Tinho Tinho Ah, tá atendendo Pô, mas o outro vai ficar sem a boa, cara Ó, vai Vai, vai O ideal aí é levar Você não pegou na pesquideira? E onde é que tá a pesquideira? Eu achei que tu tinha trazido, cara Tô saindo dela bem louco Ainda bem que você pegou uma panelinha, né Que você falou que o Clécio não levou Eu sei que tu tinha pedido o carro, um negócio que tu acha que o Tuasso não levou Eu tinha falado pra você, cara Eu acho que eu peguei, acho que Acho que, então não vai... E tá no caiaque ou não? Tiramos umas malabaricus aí pra fritar Um almoçozinho Fazer uma degustação Tem aqui lenha lá no Nostalão Lá no Arapei não tem lenha, cara Mato assim não tem lenha, não tem Labareda, cara O que mandou é ficar sequinho Sem Não tem? Não tem lenha E a lenha que tem é de mata-olho Bom demais, né? Tem que melhorar Coisa mais boa, cara Não vai dar a cagada Não vai ficar quieto E aí Nós falamos pro cara, conversamos com o cara ali O cara estava junto aí na conversa E... 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 Vamos ver outra lagoa Bordinho, não sei onde que foi, cara Vamos ver Clácio Vamos Clácio Vamos Clácio Aqui tem um carreiro, só seguir o carreiro que chega ali Só seguir a trilha Ó... Nossa, o tamanho da Carijó Carijózona Nossa, dá um quilo, ó Ah... 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 Deve ter espinha aqui Eita Eita Tem que passar aí, senão passa ali por cima É Ah... Já chegou uns 700 arremessos Tem que entrar na água até lá E fazer arremesso pra cá, ó Aham... 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 E... Ele tinha tirado as coisas ali, cara Aham... 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 Olha só que bacana aqui, Gui Aham... Tá mais cheio, só que tinha um barrancão aqui, ó Deu... Não sei se é um tajabeco, hein? pegou pelo pescoço o tabageco tabageco calma tabageco 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 pensa um peixinho bom fica aí tabageco pura espinha dentuça bom, inserimos então o dia de pesca, o primeiro dia só monstro só monstro e a maior quem pegou a maior gordinha, gordinha é a estrela tá louco no gorizão tem conhecimento eu só trabalhei no Passaguá só no Passaguá e se fosse só uma mas não foi só uma show the ball show no Passaguá 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 Obrigado.